Música Rapaziada, acabamos perdendo os vídeos da introdução A gente tá refazendo aqui Nesse vídeo de hoje, como você viu É Jetta GLI contra a Jetta TSI Os dois carros bem fortes A gente vai ver qual vai ganhar, vocês vão assistir o vídeo Mas o vídeo mais legal Desse vídeo aqui, na minha opinião É um Ford Ka correndo contra um Opala Turbo E o resultado deixou Todo mundo em choque Então assiste o vídeo até o final, não esquece Primeiro link na descrição, esse Jetta que estamos aqui dentro Tá sendo sorteado, vai lá Ele pode ser de graça, tá na sua garagem daqui a alguns dias E tamo junto Segura essa intro pesada Música E rapaziada, esqueci Metinha de 500 likes, eu sei que eu posso contar Com vocês que vocês são foda e quem gosta de carro Deixa o like Música 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 O que você tem com o pneu e com a cavalaria do carro? 300 cavalos, CVK, pneuzinho, chicletinho mais ou menos, para dar uma brincada no dia a dia! Top mano! É nóis mano! Boa sorte aí! Valeu, obrigado! Rapaziada, mais uma vez, peço desculpa pelo áudio, mas não tenho o que fazer. Se tem vento aqui, o áudio vai sair um pouco cortado, picotado. Nosso equipamento é bom, só que não tem o que fazer, não tem como medicar com tampa vento no microfone, então... Mas vai dar pra correr! Quantos cavalos tá o seu carro? Tá com 400 cavalos de motor e 350 na roda. Caramba, 400 cavalos? 400 cavalos! Sorte aí, velho! Obrigado! Tamo já o treinamento! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! E aí, mano? Beleza, tranquilo? Boa, tranquilo! Qual é o seu nome? Romulo! Cara, o que carro que você tem? Tem um Jetta, um T.S.A.2.0 Turbo. Quanto cabalos ele tá agora? Ah, tá perto de 400 cavalos! Tá com um estagiôzinho em 3, é! Beleza, mano. Bom, vocês esperam fazer qual o tempo aqui hoje? Vamos ver se ele não consegue chegar pelo menos, então... Pelo menos uns 9,5, tá bom. Beleza, valeu, obrigadão, boa sorte. Falou, brother, valeu. O Jetta Turbom 400cv, irmão, roda grande, ainda assim levou. É isso que nós dá arrancada, uma variedade de piloto com preparação. Puxa do caralho, bora continuar que tem muito carro bom ainda. Quantos cavalos tem seu carro? 120 cavalos. 120? Isso. Beleza, mano, vai dar tudo o que dá aí na pista hoje? Vou dar tudo o que dá. Boa sorte, hein, gata. Obrigada. É, brother, beleza? Beleza. Mano, qual o seu nome? Adriano. Mano, que carro que você tem? Um Golf GTI. Top, quantos cavalos aí tá mais ou menos? 290. 290? Tá usando pneu original? Original, original. Bom, espera fazer mais ou menos qual o tempo aqui hoje? 9,5, né? 9,5? É, tem que ver as 9,5. Valeu, cara, boa sorte, hein. Valeu. E aí, vamos lá. O povo tá chimpado, hein? E aí chefe, beleza irmão, qual é o seu nome? Alex, Portuga. Alex, qual é o que você tem? Tem uma Audi A3. Cara, rapidamente, o que ela tem de performance? Tem uma AK16, intake, don't pipe, nada demais, é uma carrinha de rua. Quantos cavalos ela tá agora? 300 cavalos. E o que você tá usando? Tô usando o R8. Qual categoria você quer entrar hoje ainda aí? Tentar entrar em 95. Valeu, boa sorte, hein cara? Valeu, obrigado mesmo, valeu. E aí E aí E aí E aí Música Agora vai, Camilo Agora vai, Camilo Agora é isso E aí, irmão, tranquilo? Beleza. Cara, qual o seu nome? Fernando. Fernando, que carro que você tem? Maldi S3. De performance, resuminamente, o que ela tem? Cara, vela, filtro, bobina e remap. Top. Quantos que a bala está agora? Por quase 400. Quase 400? Isso. Certo, pneu, você está usando o que? Cara, pneu de rua, delinte. Delinte normal, né? É uso para o dia a dia. Perfeito. E o seu tempo, o que você espera fazer aqui hoje? Cara, chegou 8.05, agora eu estou tentando chegar no 8, pelo menos. Beleza, irmão, valeu, obrigado. De nada, valeu. Beleza, irmão, valeu. E o meu tempo. A CIDADE NO BRASIL 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 Parabéns da noite Parabéns da noite Parabéns da noite O Rafa Zahada finalizamos o vídeo Teve muito acelera como vocês viram Não esquece de comentar aí embaixo qual o carro que você preferiu de ver correndo Todo dia no canal tem vídeo Então amanhã tem mais acelera E tamo junto 입ou E é isso Obrigado.